Opa legal, boa noite a todos, correm e adquirem o certificado de contribuição Super Minascap Lá vai o recadinho aqui no grupo do Super Minascap, lá vai, vai lá então Opa, boa noite, Matheus, locutor, alô José Carlos, tudo bem, opa, alô Julinho Natal, tchau tchau, boa noite É isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos com o certificado de contribuição Super Minascap Essa semana, 10 reais, e o prêmio, é bacana demais No primeiro, 5 mil, segundo 6 mil, terceiro 7 mil No quarto, um carro Nissan Kiss, no valor total de 70 mil No quinto, mais um prematuro Endurance, no valor total de 78 mil reais E 15 giraminas de mil reais, e o próximo contemplado pode ser você Com o certificado de contribuição Super Minascap, você ajuda a Santa Casa de Alfinas e concorre a muitos prêmios É isso aí, a semana, 10 reais, só aqui na Bombonera e ponto doce com comandante Branca Pequente Já saíram o total de 19 prêmios, totalizando 263 mil reais de prêmios entregue Certificado de contribuição Super Minascap Boa noite a todos do grupo É isso aí Alô Rodrigo, boa noite, boa noite a todos aqui do grupo E também do Youtube acompanhando o comandante É, comandante Miguel Tá dado o recado, hein pessoal Então, com o certificado de contribuição Super Minascap, você ajuda a Santa Casa de Alfinas E concorre a muitos prêmios Não deixe para a última hora Corre e adquira o seu Comigo, comandante Pequente da Bombonera e ponto doce Até o próximo vídeo Tchau, tchau, valeu Direto canal do comandante, comandante Miguel